Na minha escola, cada aula me leva mais longe. Aprender lá me abre as portas do mundo todo. Do Canadá, pra onde eu quiser ir. A gente aprende brincando. A gente aprende investigando. A gente aprende em duas línguas. A gente aprende para a vida. Essa é a conclusão do meu trabalho. A gente ama aprender onde quer que a gente esteja. Na Maple Bear, o aprendizado é para a vida. Com o ensino multicultural que prepara seu filho para ser bem-sucedido em qualquer lugar. No Brasil e no exterior. Escola bilingue com imersão em inglês e uma das melhores metodologias do mundo. Maple Bear. Escola canadense de verdade.